Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos para a notícia do dia. Na verdade, notícia do dia de ontem, né? Mas a gente está chegando depois com essa notícia. Vamos lá, seguinte, o que acontece? Vocês conhecem a Plus Collection? É, aquela lá que foi liberada exclusivamente para o PS5 e fez muita gente levar um banimento no console ali porque ficou resgatando esses jogos para as pessoas usarem lá no PS4. É mesmo, né? Você lembrou agora, né? Então vamos lá, por partes. O que acontece? A Plus Collection lá liberou diversos jogos ali para a gente fazer do alô de ter acesso no PS5 e muita gente usou de forma errada ali no PS4, mas não é o assunto do vídeo agora. Então, um dos jogos que estava sendo liberado na Plus Collection é o Persona 5. E a notícia do dia é, na fonte aqui do Adrenaline, que a gente está lá usando, tem outros sites que também estão confirmando essa matéria, é que o Persona 5 sairá da coleção Playstation Plus Collection. Mas peraí, eu vou perder acesso ao jogo que eu baixei? Ele foi dado na Plus Collection, agora eu perco acesso? Não, calma aí, não é isso. Ele vai sair da lista. Ou seja, usuários futuros que conseguirem o PS5 e tiverem acesso à Plus Collection não vão ter mais esse jogo lá na sua lista para ser resgatado. Então tá aqui, ó, os donos de PS5 que já resgataram o game continuarão podendo jogá-lo enquanto tiverem uma assinatura Playstation Plus ativa. Então é basicamente isso. A Sony está anunciando que vai remover o Persona 5 da sua lista de collections. Mas a gente precisa lembrar que a gente está recebendo novos planos aí da Sony a partir de junho. A gente não sabe se exatamente a partir de junho chega no Brasil também, mas a gente vai receber o que são os planos a mais ali, que é o plano essencial, o extra, e no nosso caso, qual que era o outro plano? Não lembra agora, fugiu o nome do último plano, que a gente não vai ter aquele plano com o streaming lá. Então a gente vai receber esses planos que vai ter acesso sim a outros jogos. Então, será que isso vai afetar a gente? Será que não vai afetar? Será que com essa retirada do Persona 5 ali da lista do catálogo do collection, outros jogos ali da lista de collections também vai sair dessa lista? Então fica a dúvida aí pra gente aí. Vai sair? Será que vai ser uma rotatividade? Sai o Persona 5 ou entra outro jogo? Ou será que só vai diminuindo cada vez mais? Sai o Persona 5, daqui a pouco sai outro jogo, daqui a pouco outro, 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 outro. E quando a gente for ver, a gente já não tem mais jogos na Plus Collection por causa do pacote novo que tá chegando aí pra gente a partir de junho. Então é isso aí. Se você não viu o vídeo que eu falei ainda sobre os novos planos da Plus que estão chegando pra gente a partir de junho, clica nesse card aqui em cima que você vai ter acesso ao conteúdo lá onde eu expliquei dos novos planos oficializados pela própria Playstation a partir de junho. Então beleza, galera? Então fica por aqui com essa notícia aqui, a fonte é a da adrenalina. Se você quiser entrar aqui na manida mais aprofundada dentro aqui da matéria, fica à vontade, o link tá aqui embaixo na descrição também. Então é isso aí. Curtiu esse vídeo? Deixa o like aqui embaixo. Não diga a notícia, mas o vídeo em questão, deixa o like aqui embaixo. Se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações pro YouTube te avisar sempre que a gente trouxe um vídeo novo aqui de notícias, matérias, tutoriais, gameplays, etc e tal. E muito obrigado pros nossos membros que estão aparecendo aqui embaixo no vídeo. E se você quiser se tornar um membro também e apoiar o nosso trabalho, considere se tornar um membro clicando no botão seja membro aqui embaixo. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais.